E aí Aqui, direto de Paris, boa noite pra você que já tem imagens do Parque de Fãs. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Paris Saint-Germain e Manchester United. A UEFA Champions League tá começando. É a primeira rodada da fase de grupos. Mas as duas equipes vão querer levar os três pontos pra casa. São só seis jogos pra se classificar. E aí Paris Saint-Germain confirmado escalado. Donnarumma no gol. Sérgio Ramos vai começar com marquinhos no miolo da defesa. E o Neil Messi aparece com o Neymar jogando aberto. E ainda tem embate no comando do ataque. Paris Saint-Germain começa aqui na fase de grupos do seu caminho na UEFA Champions League. O mistério legal deles, pra lembrar, Caio, foi 2019. Um chocolate 3 a 0 em ninguém menos do que o Real Madrid. E nesse jogo, o PSG atuou sem os três atacantes titulares, Vilani. Foi uma noite pro Di Maria jogar muita bola e acabar com o ex-time dele. E o Manchester United tá escalado pro jogo. Tem Dejel o gol. Maguire é o titular com Varane. Lá atrás na defesa. Pogba escalado com Fred no meio. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando o ataque. O Parque de Princes recebeu jogos do Mundial de Rugby. Duas Copas do Mundo e duas euros, Caio, Ba. Aqui a França ganhou seu primeiro título relevante na final da Euro de 1984. Quando venceu a Espanha por 2 a 0 num histórico jogo pro futebol francês. Vai ganhando o campo, Manchester United. Prefere ir por dentro. Defendeu, a bola tá viva. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Vilani. Mas a defesa de antes foi sensacional. O PSG deu uma bobeada, mas conseguiu recuperar a bola. E a torcida quer o gol da vitória. Joga fácil, fácil. Neymar em campo, Caio. Quero te ouvir. Cracasso. Tem técnica, tem habilidade, visão de... Opa, pode sair gol nesse lance. Defende o goleiro. Fica com ela. Pogba. Greenwood. O Manchester United vai pra cima. Cristiano Ronaldo. Pode cruzar na área. Passa, se livra. Cristiano Ronaldo. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Falha da marcação. Deixou ele passar. Gol do PSG. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí a defesa pagou o preço por dar espaço pro chute de um jogador como o Messi. Finalização precisa, certeira, sem chances pro goleiro. Eu confirmo o placar 1 a 0. Em 2017, o Manchester United conquistou o primeiro título da UEFA Europa League. O time já era tricampeão da UEFA. Opa, ótima chance na área. Providencial arrepia pra longe. Dá o bote. Toma a bola. Faltou um pouquinho. Lateral. Busca opção lá do outro lado. Giordini o Vinaldo. Messi. Messi bateu. Trabalha bem, De Gea. Fred. Sancho. Lá vem o United pro ataque. Boa chance. Vai empatar. Atenção. Pega firme o goleiro e não larga. Bora falar de um 7 a 1? Não, não. Não é aquele, não. É o do PSG na UEFA Champions League, Caio. Eu lembro desse jogo, Vilani. Fase de grupos contra o Celtic em 2017. Pega o goleiro. Seguro pro lance. Pode vir o cruzamento. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. E recuperou do ataque. Para no goleiro. Olha só o rebote. Vem aqui atrás para armar a jogada. Vinaldo enfiou. Boa bola. Golaço. Maravilha. Que espetáculo de gol. Esse é aquele tipo de gol que paga o ingresso, Vilani. Olha que beleza de jogada. A finalização também foi de muita qualidade. Que golaço. E a esporte se forma. 2 a 0 no placar. Pogba. Vai ganhando o campo. Manchester United. Dá para alçar a bola na área. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Estava bem posicionado. O árbitro. Ashraf Hakimi. Mbappé. Mbappé para fazer. Gol! O terceiro. Dele de novo. Dá música do Fantástico para ele. Gol de quem está em todas. De quem sabe o que faz com a bola no pé. É o terceiro. Barba, cabelo e bigode para ele. Partida inesquecível. Para mostrar para o filho, para o neto, para o bisneto. Está jogando muito. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate está desenhado. Vem o Manchester United. É falta. O árbitro viu, mas deu a vantagem. Bruno Fernandes. Recupera na dividida. Cristiano Ronaldo. Vai no limite. Arrisca o carrinho dentro da área. Ai, ai, ai. Se erra, é pênalti. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Prende a bola. Espera a brecha. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Neymar bateu. Vem esquenteio. O cabeceio passa longe do gol. Sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa. Eles estão tirando o espaço e não dando liberdade para o cabeceio. Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Bruno Fernandes. Desce para o ataque. Sai o cruzamento. Lá no meio. Defendeu o goleiro. Fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Escanteio cobrado na área. Afasta, arrepia o escanteio. Cristiano Ronaldo com a bola. Defesa. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Saiu o escanteio. Saiu o escanteio. O árbitro encerra o primeiro tempo. 3 a 0. Cheiro de goleada. Adivinha. Adivinha. Mais uma partida espetacular do Messi. Aí o número de finalizações dele. Vilani está bem demais. E aproveitando cada espaço para chutar no gol. Etapa final. Vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Sancho. Luque Shaw. Perde a bola. Sancho. Jogada ruim. Segue com a bola no ataque. Cristiano Ronaldo. Sérgio Ramos. Bloqueia o cruzamento. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Cruza a bola para o meio da área. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. E o Cristiano Ronaldo não brinca em serviço. Dali, de cara. É muito difícil ele perder. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Acompanha. A quarta bola. Bruno Fernandes. Que enfiada do Pogba. Chega Marquinhos e afasta. A torcida está vendo o time ficar... Opa! Vamos esperar esse ataque. Defendeu o goleiro. Para abafar a defesa no pé do ataque. Sensacional! Calculou muito bem o tempo de bola e foi buscar. Defesa dificílima. Bernat. Bola recuperada. Pogba sofre a falta. O árbitro, no entanto, dá a vantagem. Vamos para o jogo. Bruno Fernandes com ela. Espetacular! O goleiro usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Nananina, não, não escapa, não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo para ele. Foi bem demais o juizão, Vilani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta para cartão, sim. Vem a alteração e parece que é uma questão mesmo de precaução, Caio. Já tem cartão amarelo, então é melhor substituir mesmo. Cobrou mal o escanteio. Vai de graça para a defesa. Não, não, não. Opa! Foi mão, o árbitro viu e deu. Lance claro, mão bem marcada. Recebe Pogba. Boa bola para correr. Recebeu a bola enfiada, tem condição. GOOOOOOOL! Da esperança! Falta um! Parecia tudo perdido, eles voltam para o jogo. Essa tabela ali para o Pogba deixou a marcação na saudade. O PSG vai puxando o ataque. Bruno Fernandes. Boa bola enfiada. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito. Olha lá atrás, está fechado. Mas a jogada é interrompida. Melhor para a marcação. O toque é interceptado. Bola esticada para o Neymar. Aparece a defesa. Greenwood. Sancho. Bola recuperada, valeu a pressão. Todo mundo desce para o ataque. Cara a cara para fazer. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do PSG! GOOOOOOOL! Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada! Liso! Passaram o sabonete do menino, Caio. Jogada de craque. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço! Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Recomeça o jogo. 4 a 2. Luke Shaw. Abriram o espaço. Manchester United pode avançar pela beira do campo. Sérgio Ramos. Corte, evita o cruzamento. Chega o United. A batida! Perde uma chance incrível. Quase pinta o gol da reação, Caio. Bateu mal, Vilani. E aí eles seguem com uma desvantagem de dois gols no placar. Assim fica difícil. Chega só na bola. Batite. Chega para desarmar na área. Toca mal direto para o adversário. Toca no Sancho. Falta o árbitro à ponta. E ele está pendurado. E vai ser expulso. Estava pendurado. Vem o amarelo. E agora o vermelho. Mas é um brincalhão, né? O cara estava pendurado. Tinha que ter entrado mais consciente na jogada. Atenção, vem a alteração em campo. Pega mal, vai na barreira. É para voltar para o jogo. Defendeu Donnarumma. Entra bem, desarma. Que enfiada de bola no ataque. Defendeu. Sensacional para esse inalcançável. O goleiro vai buscar. Movimentação na venda do campo. Vem substituição por aí. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Atenção, cruzamento para trás. Inacreditável. Atenção, cruzamento para trás. Atenção, cruzamento para trás. Bola, passa errado. Arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos para a bola parar de rolar. Sérgio Ramos se antecipa e corta. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. Pegou. Vem rebote. McTominay. McTominay. Apita o árbitro. Acabou. Eles começam bem com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição. Atenção, cruzamento para trás.